Bem-vindo ao nosso canal Orton do Mega Anúncio. Pessoal, de começar aqui, quem tiver interessado nessa via de estrada aí, o link do anúncio está abaixo do vídeo. Caso não esteja pessoal, é porque o veículo já foi vendido e também a gente não tem como confirmar se o anúncio é verdadeiro ou é fake. E também pessoal, a gente não tem nenhum carro para vender, né? Também preste atenção aí para evitar golpes, né pessoal? E vamos lá, é uma estrada CS, o Ang, né? Motor 1.4, o ano 2015, e toda pronta, viu pessoal? O carro todo revisado aí. É, vocês podem observar, é um carro bom para trabalho. E como eu falei para vocês, o motor dela 1.4 é o motor Fireflex, né? 8 válvulas, ano 2014, ela está com 139 mil quilômetros rodado, 807 quilômetros, é isso. E como eu falei para vocês, né? É, câmbio manual, direção hidráulica aí. E ela se encontra no município de Campo Grande, pessoal, é, no bairro Vila Bandeirante, né? Pois é pessoal, a gente se encontra aí, né? No Mato Grosso do Sul, carro novo, carro bom para o trabalho, né pessoal? É uma estrada na cor branca, e é uns carros difíceis de mais quebrar, pessoal. Pensando em um carro top aí, viu? O carro já vem com engato de reboque aí, ó, todo pronto. Dá só uma olhada como é bem novinha por dentro, ó. Ano 2014, pessoal. A direção hidráulica, como eu falei para vocês, está bem novinha, bem conservada mesmo, né? E vamos para o principal, né pessoal? O principal é o valor aí. O valor dela é 48 mil e 800, pessoal. É, como eu sempre falo para vocês, e você só encontra na OLX, é, tá procurando alguma coisa, pessoal? É, vai na OLX, quer vender, quer comprar, né? E tá, e é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, né? E compartilha, meus amigos. Compartilha aí, para que eu vou dar posta nas novidades para vocês. Poste aí, né? É uma super estrada aí, motor 1.4 Fireflex, como eu falei para vocês, né? 8 válvulas, ano 2014, pessoal. Por apenas 48 mil e 800, né? Então, e é isso aí, pessoal. É, corrigindo aqui. O ano desse carro é 2014, 2015, né? E bora lá, bora para mais um vídeo.